E aí pessoal, beleza? Mais um Bando Jominho aqui. Hoje eu tô aqui do lado do meu busto do Alien aqui, ó, porque eu vou fazer minha crítica sobre o filme Alien Covenant, cara. Acabei de sair do cinema ali, né? Cara, eu vou te falar que discordo da opinião da crítica aí. Eu gostei do filme bastante, né? Óbvio que o filme tem suas falhas, não é o melhor filme da franquia e tal, mas cara, eu gostei pra caramba do que eu vi. Gostei mesmo. Teve muitas coisas que me surpreenderam, que eu não esperava que acontecesse no filme, entendeu? Eu achei que foi muito massa mesmo, cara. O que eu não curti no filme foi o mesmo erro que acontecia em Prometheus. A tripulação, a porra da tripulação, mano, é um bando de burro. É um monte de gente burra, cara, que fica fazendo um monte de merda. Fica fazendo um monte de merda. Eles chegam lá, vê um negócio que é de outro planeta, outro ecossistema, e os caras vão lá e metem a mão, tá ligado? Tipo, sem ter noção nenhuma do que aconteceu. Sei lá, eu achei que faltou mais, assim, os protocolos de segurança que deveriam ter num tipo de missão dessa, sabe? Faltou pra caralho, na verdade. Tipo, no Prometheus já tinha essa falta de segurança. Nesse foi potencializado dez vezes mais do que o primeiro filme, assim. Tipo, você fica o filme inteiro assistindo e falando, mas mano, como que eles tão fazendo isso, tá ligado? Sei lá, a gente aqui na Terra é mais cabreiro pra mexer nas coisas do que eles que tão lá num planeta hostil que eles nem conhecem, nem sabem o que que é. Cara, essa cagada é... não tá encaixando na minha cabeça. O que que esses caras tão pensando da vida em fazer isso? Tipo, simplesmente descartar coisas que são padrão, qualquer missão que exija segurança da vida dos tripulantes, sabe? Eu não manjei. Aí esse foi o maior defeito, eu acho, do filme, entendeu? Tirando isso, cara, eu acho que o filme teve, assim, teoricamente uma história de origem. Me explicou bem mais coisa, né? Depois de você assistir o Prometheus ver esse, você tem bastante explicação massa pra caralho, que eu curti, aliás. Mas faltou ainda explicação, eu não sei se vai ter mais um terceiro filme, mas pelo menos explicou mais coisa e ficou massa pra caralho as explicações, né? O filme me surpreendeu, teve cenas que me surpreenderam bastante, coisas que eu não esperava acontecer no filme, mano. Que eu fiquei assim, tipo, blow your mind, tá ligado? Você fica... Puta que pariu, que foda! Eu achei muito foda mesmo, cara. Infelizmente, mais uma vez eu passei pela dor de cabeça de ter dois filhos da puta na cadeira de trás que ficavam falando. Ficava assim, ó, 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 o que que vai acontecer agora, ó? Olha lá, olha lá, ó, o que que ele vai fazer agora, ó? Olha lá, olha lá o que ele vai fazer agora. Por favor, cara, se você vai no cinema, cala a porra da boca, bicho. Por favor, faz silêncio, respeite. Você tá ali assistindo com outras pessoas, cara. Por favor, tenha um mínimo de educação. Para de ser um filho da puta sem educação, cara. Por favor, é isso que eu peço. Mas então, cara, ó, eu gostei do filme pra caralho. Eu dou uma nota, assim... Cara, eu acho que o filme vai merecer um sete. Porque o fato da tripulação ser muito burra tirou bastante pontuação do filme. Mas tirando isso, cara, tudo é legal pra caralho. Coisas que eu tinha visto no trailer, que depois eu vi realmente como funcionava no filme, ficou muito da hora. Me convenceu de que o filme era legal, sabe? Cara, eu recomendo pra caralho que você vá assistir no cinema. Porque tem muitas cenas, assim, visualmente muito foda pra você ver no cinema, né? É o típico filme visualmente bonito pra ver na tela do cinema, assim. Eu recomendo pra caralho. E também tem cenas bem tenebrosas. Bem, cara, tipo, da agonia. Bastante agonia, assim, cara. Eles conseguiam deixar o filme bem terror, assim. Nossa, é escroto. É bem escroto, cara. Mas é isso aí, então, cara. Essa foi minha crítica aqui do Alien Covenant, né? Recomendo vocês assistirem. Se você é fã da franquia Alien, né? Eu acho que esse filme... Eu achei ele melhor um pouco que Prometeus, por ter respondido umas coisas. E ter chegado um pouquinho mais perto dos filmes antigos. Tipo, porque esses filmes se passam antes dos filmes antigos de Alien, né? Então tá chegando, tá caminhando pra chegar cada vez mais perto, assim. Eu tô achando legal, né? Eu quero saber como que eles vão explicar Alien Queen. Até agora eu não vi nem nada disso. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi mais um banjominho aqui. Você fez uma crítica do filme aí. Deixa um like aí se você já assistiu o filme. Deixa um comentário aí o que você achou, o que você não curtiu. Se você discorda de mim, vamos trocar ideia aí embaixo. E compartilha aí, cara, com seus amigos. Com todo mundo aí que você conhecer no universo. Pra ajudar esse canal a crescer aqui cada vez mais. Beleza? Então, até mais aí. Falou! Cara, eu já vou avisando. Tem uma cena de flauta que aí, cara, é tipo... E aí? E aí? E aí?